MIG TAPES É assim, atormentado pelos sonhos Cada evolução vem daquilo que eu componho Rap não é risonho Tive que amadurecer pra perceber metade Tesses vezes que eu acompanho Por vezes eu já nem ponho A verdade em forma de arte Tesses graxos não tão ready pro ataque Isso é tipo Barça, movimento é tic tac Você pode até tentar, mas comigo não sei empate Então salva minha arte Que rebenta o coração tipo infarte Que vos pica sem parar tipo enxame Nada de aula, o que eu lanço são exames A minha arte vem em modo origami Devastadora como a força de um tsunami Sem lutadores eu tô sozinho no Tadami E sem vertigens eu partiu Kilimanjaro Vocês tentaram só que ficaram nos planos Quantas vezes vocês vão se contradizer E vão boicotar só pra minha cena não subir Por que é que tu folgas no Tadami E se pode chegar E perguntar meu mano de onde eu vim Quantas vezes vocês vão se contradizer E vão boicotar só pra minha cena não subir Quantas vezes vocês vão se contradizer E vão boicotar só pra minha cena não subir O hip hop é uma cultura de massas em Angola Em qualquer parte do mundo Mas em Angola sempre foi diferente Os artistas que mais fizeram sucessos em Angola Sempre vieram da classe medial Isso significa dizer que aqueles que têm os grandes talentos Que são da em massa Do Cazenga, dos Sambizangas E dos outros bairros periféricos O bairro tá no mapa mano Se olharmos aí vamos ver Um é filho do diretor do departamento do ministério O outro pai é diretor sei lá da onde Esses aspectos todos envolvendo e envolvendo-se Mas o que é que isto tem a ver com E você não tá preparado e metade do game foi aqui parado Coitado do brada depois de um tempo ficou parado A tentar seguir a onda se ter rocha no mercado Mano no tobraco a mesmo sem a mob ou calibrar E vocês todos tão quebrados o rap game não é abraço Mentira tem perna as coisas e inveja tem cinco braços Não há tempo atrás dá o cash, parto o palco faço magia ao vivo Desapareço e apareço onde louco Niggas querem saber quem eu sou, yeah Esses boicotes nem sei meu bro, yeah Esses demônios querem minha soul, yeah E eu to nessa estrada pelo Ibrose, yeah E eu to nessa estrada pelo Ibrose, yeah E o movimento vai ser on the low, hey Quantas vezes vocês vão se contradizer? E vão agotar só pra minhas cenas não subir Por que que tu fogas no tal de te ouvir dizer? Você pode chegar e perguntar meu mano de onde eu vim? Quantas vezes vocês vão se contradizer? E vão boicotar só pra minhas cenas não subir Quantas vezes vocês vão se contradizer? E vão agotar só pra minhas cenas não subir Só pra minhas cenas, só pra minhas cenas, só pra minhas cenas Mix tapes do momento, nova escola Só pra minhas cenas, só pra minhas cenas Todos os gajos que tentaram Não conseguiram, nós tamo aqui Coração aberto pra todo mundo, yeah mano Só pra minhas cenas, só pra minhas cenas, só pra minhas cenas Só pra minhas cenas, só pra minhas cenas, não subir Só pra minha cena, só pra minha cena, só pra minha cena, só pra minha cena Vocês não sabem de onde eu vim É less